E aí pessoal, beleza? Franz Rezende, mais uma vez, canal Azulejista. No vídeo anterior, pessoal, a gente falou sobre as ferramentas, estamos fazendo uma série de vídeos sobre as ferramentas que eu uso nas obras, que eu uso nas aulas do curso azulejista.com.br Então os alunos perguntam muito sobre ferramentas. No vídeo anterior a gente falou sobre nível a laser. A importância do uso do nível a laser, nível a laser de marca, nível a laser de marca não está conhecida com preço mais acessível, se vale a pena ou não. Esse vídeo está disponível aí, é um dos últimos vídeos que eu postei no canal. Então se você tem dúvidas sobre nível a laser, é só você entrar aqui nos vídeos do canal. Você vai ver um dos últimos vídeos aí, é sobre o nível a laser. Acompanha lá. E hoje, pessoal, a ferramenta que eu quero falar com vocês é sobre essa ferramenta aqui, que é aquela ferramenta que todo mundo já conhece, nivelador de piso. Nivelador de piso é um kit, ele vem o clipe, a cunha, aí a cunha pode ser aquela mais larga ou essa mais estreita, eu uso a mais estreita. E o alicate, como podem ver, está bem zoado mesmo, porque é de obra mesmo. A autora todo dia. E, pessoal, qual que é a questão? Os alunos perguntam muito sobre os métodos de assentamento que eu uso no curso. Então no curso vocês vão ver eu assentando piso sem o nivelador e com o nivelador. Por que que dentro do curso Rosalegista eu tenho aulas com o nivelador e sem o nivelador? Porque eu sou profissional há 20 anos. Quando eu comecei a trabalhar, não tinha essa ferramenta. Só que os pisos também eram bem menores, pessoal. Quando eu comecei a trabalhar, o piso era 30 por 30, 40 por 40. O maior piso que eu assentava na época era 45 por 45. Hoje a gente tem piso de 1,20 por 2,40. Tem pisos muito grandes. Então o nivelador de piso hoje é indispensável para grandes formatos. Eu ainda, em pequenos formatos, costumo usar só as técnicas mesmo do tato mesmo e as técnicas normais. Tanto que os alunos sempre me perguntam Franço, por que você não usou o nivelador de piso nas videoaulas sobre revestimento de parede 30 por 60? Porque como eu já sou acostumado a fazer sem o nivelador, eu não vejo necessidade. Piso 60 por 60, 30 por 60, esses formatos menores eu ainda uso a técnica normal. E a pisos acima de 80 por 80 eu costumo usar o nivelador. Então, pessoal, esse aqui é meu balde de cunha, né? É nesse balde aqui que eu guardo as minhas cunhas. A cunha é a obrigação do Azulejista T, tá? Isso aqui faz parte do seu kit de ferramentas. Isso aqui é a obrigação sua. O alicate também é uma obrigação do profissional T, tá? Isso aqui é de lei. É como se fosse um esquadro, uma colher de pedreiro, uma desenfenadeira. É de lei você T, tá bom? A única coisa que realmente é descartável é o clipe. Porque quando você quebra ele aqui, ó, né? Você tem que comprar, você tem que ir repondo. Então, por exemplo, toda nova obra que eu vou fazer, eu já calculo mais ou menos quantos clipes eu vou usar. Não calculo com precisão, tá? Então eu chuto aí, vai, eu vou usar mil, dois mil, três mil clipes, já compro. Aqui, ó, foi a encomenda que chegou pra mim essa semana lá da Innova Sua Obra, tá? Eu já pedi dois mil clipes pra uma obra que eu vou começar aí. Então tá aqui, ó. Vem certinho pelo correio, show de bola. Detalhe, pessoal, eu sempre peço o clipe de um milímetro, tá? Mesmo que eu vá assentar porcelanato de dois milímetros ou um milímetro e meio, eu sempre peço de um. Por quê? Porque o nivelador de um milímetro é o menor que existe, tá? É o mais fininho que existe. Se você vai assentar um porcelanato de dois, usa o nivelador de um e coloca uma cruzeta de dois. É fácil, não precisa comprar nivelador de um, de dois, de três milímetros. Compra sempre o de um e se você precisar aumentar a junta do porcelanato, é só você colocar a cruzeta um pouco maior, ele vai fazer o travamento e a cruzeta vai fazer o espaçamento. Show de bola, simples demais. Então, pessoal, essa aqui é meu kit de trabalho. Quando eu vou trabalhar com porcelanato de grandes formatos, sempre tem o meu balde com cunha, meu alicate e os clipes eu encomendo na Inove Sua Obra de acordo com a necessidade de cada obra que eu vou usar lá. Como eu faço orçamento antes, bem antecipado, um mês, às vezes dois meses antes, eu já sei quantos clipes eu vou usar, eu já peço lá na Inove Sua Obra. Os niveladores da Nivela PIS da Rua de classe, sempre, sempre detalhe esse que eu sempre uso de um milímetro. Então, lá nas videoaulas do curso oslegista.com.br, vocês vão ter aulas de assentamento de porcelanato com o nivelador e sem o nivelador. Por que eu faço isso, pessoal? Porque você tem que saber a técnica. Isso aqui é uma ferramenta, tá? Você tem que saber a técnica de assentamento sem o nivelador, porque se um dia faltou o nivelador na obra, você não teve tempo de comprar e tal, você consegue se virar sozinho, beleza? Outra coisa, quando você vai tirar carta na autoescola, você tira carta no carro automático? Não tira, você tira no câmbio manual, não é? Se depois você comprar um carro automático, você já sabe dirigir os dois. Então, é basicamente isso. No curso eu faço questão de ensinar como que é o assentamento sem o nivelador, para que você saiba como que é o sistema, como que você tem que fazer. E com o nivelador, simplesmente simplifica o teu trabalho, fica mais fácil, você consegue regular melhor as peças, principalmente as de grandes formatos. Então, eu te dou, dentro do curso do azulejista, uma carga horária de aula sem o nivelador, para você sentir como é que é a técnica para você aprender como é ser um azulejista de verdade, apenas aplicando as práticas normais do assentamento. E te ensino a usar o clipe e a cunha, porque é uma ferramenta que veio para ficar, então você vai ter que aprender mesmo, mais cedo ou mais tarde você vai acabar usando. Às vezes na sua cidade ainda não começou os grandes formatos, mas mais cedo ou mais tarde ela vai chegar. Esses grandes formatos vão virar tendência, elas vão chegar na sua cidade. Você sendo meu aluno, já tendo aprendido, você já vai estar craque em como usar essa ferramenta que é muito útil. Beleza, galera? Então, já sabe, se você quer aprender tudo sobre assentamento de piso, revestimento, material decorativo e muito mais, você tem que fazer o nosso curso. Começa agora, pessoal. Clica no link aqui embaixo. Começa lá o nosso curso azulejista.com.br. Lembrando que o curso, ele compõe-se de vídeo-aulas gravadas em obras, as obras que eu executo. Aqui na minha região, obras de alto padrão, com material de primeira linha. E, além disso, você tem assessoria direto comigo no WhatsApp, tirando todas as suas dúvidas sempre que você precisar. Beleza, galera? Fica a dica aí e não deixe de se inscrever no nosso curso. Curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários novos, comentários estão novas da área. Valeu, galera. Abraço. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.